Olá, este é o Boletim UFPR, trazendo para você os destaques da semana na nossa Universidade. O reitor e a vice-reitora da UFPR, junto com uma comitiva de pró-reitores e superintendentes, viajaram nesta semana para os campi avançados da Universidade, no interior do Paraná. O objetivo foi fortalecer relações com o corpo docente e técnico desses espaços, e também participar da inauguração de diversos prédios lá em Palotina. Um deles é o Prédio do Seminário, uma obra que envolveu a adequação desse espaço, a reforma, para abrigar salas de aula, auditórios e espaços administrativos. Mais duas obras também foram entregues em Palotina, o Bloco do Almoxerifado e o Espaço de Convivência Estudantil. A equipe da reitoria também se reuniu nesta semana com o vice-prefeito de Toledo, Adhemar Dorf-Smith, para tratar da cooperação do curso de Medicina com a cidade. A parceria prevê o uso do Hospital Regional de Toledo, que deve ser inaugurado em breve, como hospital escola. E também a construção de uma unidade com ambulatório de especialidades em terreno doado pelo município de Toledo, a UFPR. Esta foi a primeira visita presencial feita pela reitoria desde 2020 à cidade. A Rede de Saúde Mental e Economia Solidária de Curitiba e Região Metropolitana, a Libersol, irá promover, nos dias 11 e 12 de julho, uma feira voltada para a comercialização de produtos e serviços dos empreendedores que fazem parte dessa rede. A Libersol é uma iniciativa que congrega vários centros de atenção psicossocial dedicadas ao cuidado de pessoas com transtornos mentais, além de associações e instituições de ensino, como a UFPR. Por se tratar de uma edição junina, o evento, ou julina, né, se a gente for ver bem, o evento traz atrações como pescaria, literatura de cordel e shows de forró. Uma boa oportunidade de se divertir um pouco, mas também ajudar os outros, não é mesmo? Se você ficou interessado, a feira acontece nos dias 11 e 12 de julho, das 8 horas da manhã até 7 e meia da noite, no campus botânico da UFPR, que fica na avenida Prefeito Lotário Meissner, número 632. A programação completa você encontra na página do evento lá no Facebook. A UFPR inaugurou um observatório de prevenção ao aliciamento de menores na internet. A ideia é confluir o conhecimento de várias instituições a respeito do tema para sugestão e embasamento de políticas públicas na área. O projeto atende a um edital da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Uma super oportunidade da UFPR em colaborar com a questão dos crimes cibernéticos, que é uma questão muito sensível atualmente. Para você acompanhar a notícia inteira, acesse esse endereço que aparece logo abaixo. A obra de Ulysses e James Joyce, que é considerada um dos romances mais importantes do século XX, completa 100 anos em 2022. Uma ação da Embaixada da Irlanda no Brasil celebrou essa data, encomendando a várias universidades do país a criação de obras alusivas aos capítulos da obra. A UFPR foi uma das instituições escolhidas e ilustrou o capítulo 17, com um mural pintado pela estudante de letras Fabiana Faverzani, que foi posteriormente instalado no antigo espaço da cantina lá na reitoria. Se você quiser aprender um pouco mais sobre Ulysses, seu escritor, e a importância dessa obra para o mundo, acesse o mais novo episódio do Estado da Arte, disponível no QR Code logo abaixo. Bom, a gente fica por aqui, lembrando que você pode acompanhar essas e outras notícias em nossas redes sociais. Os links de todas as matérias comentadas nessa edição estão aqui, logo na descrição do vídeo. Tenha uma ótima semana e até a próxima!